Novo Cântico, número 58, Ofertas, primeira música. Onde veste, abrigo e pão, são dons do Teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me das, Eu ouso em caldo desviar, em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração se engolfe no prazer E no fruir de muitos dons, eu venho a Te esquecer. Mordomo Teu, eu quero dar à igreja em proporção Há quantas bênçãos recebi de Tuas próprias mãos Aceita a minha oferta, ó Deus, e bênçãos dá-me a fluxo Sim, dá-me sempre o que ofertar A causa de Jesus Amém